Em Teus Braços Desprezado sem ter um amigo Até o destino estava me enganando Ai, 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 amor Não me deixe nunca mais Ai, 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 querida Vamos viver em paz Tudo quanto eu tenho sofrido Transformou-se tudo em alegria O passado ficou esquecido Porque eu vivo com quem eu queria Ai, 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 amor Não me deixe nunca mais Ai, 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 querida Vamos viver em paz